The Last Hero Nostalgiaia tinha sido anunciado em um evento grande, pior que eu não consigo lembrar qual evento foi esse. Porém, depois disso, eu senti que o jogo não teve muito marketing por parte da publisher, e o jogo lançou agora e foi muito esquecido. Pra vocês terem noção, levou um pouco mais de um dia pra ele bater as quatro notas necessárias pra poder criar uma média no Metacritic. E eu falei, meu Deus, por que esse jogo está tão esquecido assim? Esse jogo me chamou a atenção na época que ele foi anunciado, e a gente trouxe em algum vídeo de listas aqui, acho que dois vídeos que a gente fez, porque ele era uma carta de amor barra brincadeira com Dark Souls. Ele era meio que considerado uma paródia por Dark Souls. E quando a gente joga, a gente consegue perceber isso muitas vezes, várias vezes. Só que o jogo saiu, pouca gente falou dele. E cara, eu joguei, eu zerei, ele durou umas 12 horinhas, e eu achei um jogo muito gostosinho, legal de se jogar, e divertido. E dá pra falar que esse aqui é um dos excelentes Souls-likes que a gente vai ter esse ano aí pra jogar. Então vamos falar do The Last Hero Nostalgiaia, e vocês vão entender um pouquinho. Vambora! O The Last Hero Nostalgiaia, ele é um Souls-like, e ele flerta muito ali com uma brincadeira, mais ou menos, ao Dark Souls. Inclusive, né, nós começamos o jogo onde nós customizamos um bonequinho de palito, e tem diversas opções de customizações, só que não muda nada. E o início do jogo é uma referência a Dark Souls, e depois vem uma zoeira, a própria customização do jogo. É super legal. Sim, sim, sim. É chamado Lothric. Sim, sim. É chamado Nostalgiaia. Onde o... Espera, espera! Cut, cut, cut! Foi isso a sua customização, Screen? Ah! Almighty, me salvou! Nesse jogo, o jogo não deixa de te mostrar que, de fato, isso aqui é um jogo. O próprio narrador do jogo que você tem, que é meio que um alívio cômico em algumas pequenas partes, o próprio jogo em si mostra como o mundo desse jogo está ruindo. Então a gente tem diversas menções a isso, códigos bugados, portas com glitch, e o que está acontecendo é que o mundo todo, que é um mundo 3D, está se tornando pixelado, como se fosse uma espécie de maldição que torna as coisas pixeladas. Juntando isso, o mundo não gosta mais dos heróis, por causa disso que aconteceu, muito possivelmente por causa dos heróis. E aí você é um herói que nasceu ali e o mundo não gosta muito de você, não. O mundo brinca o tempo todo com isso. São locais que você acessa, que dá a entender que são locais, que são salas que ficou ali de desenvolvimento do jogo e que não é do mapa padrão. Há NPCs ali que realmente são referidos como NPCs e tem uma cidade de NPCs, por exemplo. Há como também as almas que você pega dropadas no chão, porque no Dark Souls, por exemplo, você tem alma do guerreiro, alma do guerreiro bravo, não sei o que. Porque aqui você tem a alma do NPC insignificante. É muito engraçado. E juntando essa referência ao Souls-like, além da primeira vez que você falece no jogo, tem uma conquista que é justamente isso, chamada Isso é Souls-like, que é maravilhoso. O jogo também faz uma homenagem a diversos outros jogos clássicos. Tem um mapa, por exemplo, do jogo, que eu não vou mostrar para não espoilar, mas que é um mapa abertamente inspirado em Zelda, em Lost Woods. Existem referências a Sonic, Mario, a diversos jogos que a gente encontra. Mas a referência principal do combate ao sistema todo é Dark Souls. Inclusive, depois de você passar do tutorial, o primeiro local que você chega... Bem, se você jogou Dark Souls 1, você sabe muito bem o que é esse local aqui e no que ele foi inspirado. Ao continuar o jogo, nós precisamos avançar para destruir essas quatro calamidades, para poder tentar restaurar o mundo de Nostalgaia. E é aí que o jogo começa de fato. E agora vamos falar do combate. Sim, eu não tenho muito o que falar, porque se você jogou Dark Souls é isso. O mapeamento de controles é basicamente idêntico de ataque, de cura e etc. A esquiva, escudos, parries, tudo é muito igual. Você pode deixar mensagens no chão, tem um sisteminha online dele. O combate também é aquele combate bem cadenciado, tem uma dificuldadezinha elevada. O jogo começa bem fácil para quem já é jogador de Dark Souls. E você acha que o jogo vai ser assim do início ao fim. Mas ele tem uma progressão, uma curva de dificuldade boa, interessante. Depois vai chegando em alguns mapas e você vai falar Opa, aqui o negócio está começando a ficar um pouco mais complicadinho, um pouquinho mais tenso. E tem momentos que você realmente vai ficando ali com um pouquinho maior de dificuldade. Principalmente alguns chefes do jogo. E os chefes são muito legais. Não estão muito chefes, mas os chefes são legais e zoeiros, cara. Uma mecânica desse jogo, que é exclusiva dele, São as lembranças. Porque alguns itens estão pixelados e é como se eles tivessem sido esquecidos. E você pode relembrar esses itens. Existem itens que você precisa ler a descrição deles. Ele vai falar, ah, você relembra em tal mapa. Então você precisa ir até esse mapa, até alguns locais desse mapa. Para você relembrar este item. E esse item quando é relembrado, uma arma, um escudo por exemplo. Ele fica mais forte, ele dá mais dano. Mas não só isso. Conforme você vai relembrando mais itens. Você vai desbloqueando atributos secundários para o seu personagem. Que ficam ativos para sempre. Então isso serve para você relembrar. Memo armas que você nunca vai usar no jogo. Vale a pena você fazer isso. O jogo tem sistema de checkpoints. Que são iguais às bonfares também. Onde você senta, upa o personagem, etc. Os inimigos dropam quando você falece. Tem que ir lá voltar a pegar o negocinho que dropou. E por aí vai. O level design desse jogo eu achei muito pomposo. Muito fenomenal. É uma série de atalhos. Que você desbloqueia. Você sai. Opa, saí aqui. Que maravilhoso. Aí você vai dar uma volta. Desbloqueia outro atalho. Você fala. Opa, estou nesse aqui. É mapa lá na frente. Que você desbloqueia um elevador. Acessa uma área. Aí você anda por aquela área. Quando você sai. Você fala. Opa, eu saí nesse local aqui. Olha que loucura. Os mapas se interligam de uma forma muito legal. A progressão do mapa é gostoso de explorar. Tem exceção de alguns mapas que eu achei mais para o final mais chatos. Mas a maioria dos mapas ali. Eles são muito gostosinhos de explorar. Porque eles se interligam todos de uma forma muito harmônica. Funciona muito bem. Tem um pouquinho de desculpa também para esses mapas se interconectarem. Em questão do próprio bug que o jogo está tendo ali. Isso afeta o mundo do jogo. Mas em geral, assim. Os mapas únicos mesmo. Eles se conectam. E os mapas se conectam todos entre si. De uma forma muito legal. Os mapas também mudam muito de temática. Conforme você vai indo de um mapa para outro. Eles mudam. Os inimigos mudam. Eu não senti uma variedade muito grande de inimigos. No design, alguns inimigos mudam de fato. Mas acaba que alguns são meio que variações de outros inimigos. Com um design diferente. Mas sim. Tem uma boa variedade. Você chega em uma área nova. São apresentados inimigos novos. Isso é bem legal. Outra coisa em questão. Que eu prezei muito por esse jogo. Porque, cara. É um joguinho muito pequeno. Mas que fez um trabalho fenomenal nesse quesito. É no quesito de armas e armaduras. Cara. Tem uma ótima variedade. Eu não peguei tudo. Com certeza tem muito mais coisa para pegar. Eu vi algumas gameplays. Tem gente com umas armaduras que eu não peguei. Eu não achei ainda. Porque o jogo também tem muita exploração. E, cara. É uma variedade gigante. De armaduras que lembram o próprio Souls. Ou armaduras que são inspiradas em Zelda, por exemplo. Tem inspirações em outros jogos que você pode encontrar também. Algumas armaduras meio zoeirinhas. Como uma samba canção. E por aí vai. Mas é uma variedade muito legal. Armaduras legais para caramba. Também. A variedade de armas é grande. Tá? Infelizmente. Por mais que a variedade no design das armas sejam grandes. O moveset delas são um pouco limitado. Tipo. É uma arminha que ataca um pouco mais rápido. Outro ataca mais lento. Outro ataca bem mais lento. Não existe muita diferença de moveset entre elas. Em questão a alguns defeitinhos que eu encontrei no jogo. Que para mim seria melhor uma coisa diferente. Tem algumas delas. O primeiro é que no combate. O combate funciona até bem. A esquiva dá para você usar tranquilo. Não é o combate mais lindo que você vai ver. Com as melhores animações. Também você está jogando com um bonequinho de palito. Mas é um combate que funciona bem. O grande problema para mim. Foi quando você toma dano no combate. Porque o seu personagem. Ele toma Stegra de todo dano que você leva. A tela fica meio escura. E o seu personagem meio que. Fica meio que travado quando toma um dano. Então mano. Para você tomar uma sequência de combo. Quando tem mais de um inimigo. É fácil. E frustra um pouco isso. E outro grande problema que eu achei desse jogo. É na questão do fast travel. Ele meio que tem um sistema de fast travel. Só que o que acontece. Você vai numa bonfire. Uma lanterna. Sei lá né. Quando você senta nela. Você pode amarrar essa lanterna. Marcar essa lanterna. E quando você marca ela. Ela vira o seu único ponto de teleporte. Você está lá na frente daquele mapa. Você pode voltar. Teleportar apenas para essa lanterna. Que você marcou. Até aí mais ou menos né. Eu preferia viajar para qualquer local. Você pode setar uma lanterna estratégica. E viajar para ela. Só que olha o problema. É que se você viaja para essa lanterna. E você. Você fala. Vou viajar para essa lanterna. Para poder acessar o ferreiro. Por exemplo. E aí. Eu me mato. Ou uso um item para voltar. Para a última lanterna que eu estava. Não dá. Se você viajar para aquela lanterna. Ele já seta o seu spawn point ali. Cuidado. Você vai ser trollado. Você vai voltar lá no começo do jogo. Se você marcou numa lanterna no começo do jogo. E você vai ter que achar o seu caminho de volta. E esse mapa é grande. Está tudo interligadinho. Mas você se perde meu filho. Então eu achei tipo. Entre isso e nada. Eu acho que até nada era melhor. Eu achei o sistema de fast travel muito ruim. Ou pelo menos ele deveria ser assim. Você poderia teleportar. Entre as duas últimas fogueiras. Uma que você marcou. E a outra que você já estava. E aí você podia ir para o ferreiro. E voltar para o mapa que você estava. Então ficou meio que inútil isso. E um outro ponto negativo. Que infelizmente. Eu gostaria de ver. É. Um português do Brasil. Porque você tem um narrador do jogo. O narrador. Discute com o seu personagem. Direto. Ele se intromete em coisas do jogo. E seria muito legal ver isso traduzido. Só que assim. Eu achei que o jogo seria mais focado. Nessa narrativa. No narrador e tal. Mas depois do começo. O narrador fica bem quieto. Na minha opinião. Então assim. Não é um negócio totalmente dependente. Também não. De você manjar dos inglês. Mas fica mais legal. De qualquer forma. Ah. E outro probleminha. Que eu espero que eles corrijam também. É para você correr com o personagem. Para você correr com o personagem. Você tem que clicar. Com o botão. Com o analógico esquerdo. Só que você não pode. Tipo. Clicar e soltar. E ele vai ficar correndo. Você tem que ficar clicando e segurando. E nossa. Que dor no dedo. Isso me deu. É um errinho de design. Chato. Mas que um update rápido. Acredito que eles consertem isso. Então o The Last Hero Nostalgia. Tipo. É uma cartinha de amor ali. Para você que gosta de Dark Souls. Uma zoeirinha ali. Umas brincadeiras. Umas pitadas ali. De referências. Que você olha. E fala. Eu conheço isso aqui. Já vi isso aqui. Opa. Isso aqui é um jogo tal. Da Nintendo ali. Eu já vi. Cara. É um jogo cheio dessas referências. Muito da hora. E você ri em diversos momentos. Com essas referências. E como as vezes. O jogo usa essas referências. Para brincar. Dentro do próprio jogo. Então é isso aqui. Né. Esse aqui é um dos Souls Likes. Mais legalzinhos desse ano. Guys. Vale ali. A pena você pegar ele para brincar. Ele não está muito caro. Pelo menos na Steam. Ele está 47 reais. Ele está na Steam. E no Xbox. Espero que ele venha um dia para o Playstation. Para a galera também poder jogar. E é isso. É um joguinho bem interessante. Divertido. E se você é daquele cara. Que curte um Souls Likesinho legal. E gosta de Dark Souls. Você vai encontrar diversas referências aqui. E você vai ter um puro Dark Souls aqui. Porque é uma das críticas. Eu não vi isso como crítica. Mas uma das críticas que eu vi. Foi a galera falar que o jogo não tem muita inovação. Porque ele é justamente um Dark Souls mesmo. Mas eu não vejo isso muito como um ponto negativo. Porque ele compensa muito em algumas coisas. Então. É. 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 É um puro jogo para um puro fansouls. Sabe. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. Um beijo no popô. Um beijo no popô. Obrigado.